Música 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 O Alari, Marcino Pampa, João Coutriz, Censureiro, Oche, o queijo, 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 Dingão de acauão, mão de lixa, Freitas Macho, Rombirto Conseiço, Zé Gervaisi, João Tirana, Preto Mangaba, João Vaqueiro, Coscorão, Jacaré, o Cavalcante, Gixar孩, cum Bachelorler 1 Czyli Promontllo, o Marcelo E Henrique, o Jesualdo, o Vic담оньão, o divas dois, Reescoebbaye Jocente Gigueio héfricistiano, Zé Félix, Liberato e Osmundos, Pitolo, Zé McQueen, Zé Uça, zé padrão, o pedra fosso, o zé vital, o joão burro, o jalapa, o joão bençudo, o nestor, o de adolfo, o duzentos, o de adolfo, o de merenda, o de esperto, o de pé, o joão da cobra, o simião, o ser generalista, o trigo, o cajuero, o joão do aruto, o turval foguista, o chico vosso, o cristo, e o tuscaninho carameles, todos juntos, aquilo tranquilizado, se não quiser rodar tão para não ficar tonto, pode ser mais devagar, Caio, só não gira, porque o bom é eles irem passando como se fossem muitos, então eles giram, é mais bonito você parar, eles ficam parando e você fala, esse, 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 aí depois, qual é a sua última fala? É, a crise e o tuscaninho caramelo, é, a crise e o tuscaninho caramelo, daí eu acho que você, todos juntos, aquilo tranquilizado sabe, eu acho que nem você fala, todos juntos, levanta o braço, faz o celular, todos juntos, é a hora que todo mundo vai abrir, e a gente vai fazer uma outra coisa que é começar a trocar as roupas uns com os outros, tira o casaco, passa para você, o outro para a tabuleira, e ele vai dizer, é, alegria, a liberdade, a movimentação, e eles, a ideia de que eles são muito amigos, então é só uma alegria que saiu dessa coisa, saiu daquele mundo horroroso, para essa coisa dessa comunhão, e agora essa alegria de cada um trocar uma coisa, e daí já vai começar a merda de novo, vai!